Olá! Bom dia! Como estás? Onde estamos? Aqui! Se digéssemos que Grotowski é um director de teatro polonês, importante, principalmente durante os anos 60, diria-me pouca coisa. Grotowski é um pensador, em alguns aspectos é um filósofo, um antropólogo, um buscador, algo que vai buscar... O seu linguagem, já deia Grotowski, era o teatro, mas vai buscar desenhada o teatro. E vai dedicar 10 anos da sua vida, durante os anos 60, del 59 ao 69, a producção de espectáculos. Uns espectáculos que trencavam todos os tópicos e que eram verdadeiramente impactantes, temas míticos, temas rituales... Enfim, agafava as obras do passado e as transformava em blasfema... Tratava temas sagrados, entes de uma maneira muito diferente. Para ele, o teatro é um vehicle, l'arte é um vehicle, cap a outra realidade. D'alguna maneira, retorna aos origens. Grotowski é muito importante, avui, e foi importante durante toda a época em que ele ha desenvolupado a sua recerca. Sobretot, avui, e sobretot a Catalunya, penso que é importante remarcar a importância deste livro. É a primeira vez que se editam os textos de Grotowski em catalã. Se n'ha parlat molt de la posada en escena, se n'ha parlat molt del texto teatral, pero o no se n'ha parlat de l'acto, pero o no se n'ha parlat de l'acto, pero o no se n'ha parlat de l'acto, o no se n'ha parlat de l'acto. Grotowski, nos pode dizer muita coisa a todos nós, avui dia, porque Grotowski, partindo do teatro, do campo artístico, ha feito toda uma reflexão que, de alguma maneira, sobrepassa as fronteras que normalmente atribuímos ao teatro e à arte. D'alguna maneira, já conheixíem que hi havia uns textos que son textos considerados clau en toda a trajetória de Grotowski, uns textos que parlen molt concretamente e molt directamente dos seus objetivos, da sua recerca, das suas necessidades personais, por exemplo, do teatro das fontes, este texto que parla de uma maneira tão personal, Grotowski, quase que, por primeira vez, parla de, realmente, da sua infantesa, quais são os livros que o marcar, que, realmente, são paraules que... que nos parlen de uma experiência viscada, que estão conectadas, diretamente, com o que ele vai viure e, depois, em vai falar e vai ser capaz de poder fazer uma reflexão ou de poder intentar comunicar a la gente, porque esses textos sempre provenen dos textos de Grotowski, que, na sua maioria, provenen de conferências, de trobadas, de entrevistas... Por tanto, sempre é Grotowski como respondente a la necessitat seva, pero, alhora, também, daquela outra persona que está escoltando-lo. os melhores textos não os trovavam publicados e traduídos. E vamos decidir onde férmos uma antologia, com uma introducção, explicar, situar bem Grotowski, que é, que é feito, e, depois, editar. São dez textos que, de alguma maneira, fazem todo um recorregudo desde o ano 69 até o ano 95, ou seja, aos últimos anos da sua vida. E nesses textos trobemos os principais períodos de Grotowski. Grotowski era muito estricto. Grotowski proibia que, nas trobadas, que es prenguessin apunts, que es gravés o que ele deia, e isso era muito estricto. Mas, quando alguém conseguia, de alguma maneira, roubar e gravar a voz de Grotowski que ele havia dit, então, ele portava esse texto a Grotowski, ele trabalhava, ele escrevia, ele editava, ele trabalhava muito e, finalmente, surgiu um texto. A hora de traduir, partíamos de uma versão em inglês, normalmente, em quase todos os casos, mas também disposávamos de versões em italiás, de versões em francês. E isso vai ser muito interessante poder comparar com cada língua havia feito aquela traducção de certas palavras e de quina maneira haviam feito umas revisions que Grotowski havia feito sobre aqueles textos. Entre Grotowski e Catalunya, per sorte, agora há uma relação. Agora já há iniciado um contacto com os hereus de Grotowski, com o work center de Ponte d'Era, de Tomas Richards e Lleja Grotowski, e o vamos iniciar com o projeto que vamos portar davant durante o ano 2009, l'Anny Grotowski, a Barcelona. hem establert uns llaços, hem establert un inici d'una recerca i d'un treball, i aquest llibre n'és mostra, és fruit de l'Anny Grotowski. A fragmenta ens interessa molt aquests artistes, aquests autors de la fronteira, que non són autors que els declarem directamente religiosos o que pertanym a capa institució religiosa. Grotowski és un autor que encaixa amb el que volem, que és oferir realment al nostre públic, autors que treballen la dimensió del sagrado des de moltes perspectives i, d'alguna manera, també des de la fronteira.